Oi gente, tudo bem? Estou morrendo de saudade de vocês e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos de geografia a respeito do espaço rural brasileiro. Nós já vimos nos outros vídeos a respeito das principais atividades econômicas que são praticadas no meio rural, extrativismo, pecuária, agricultura e agora nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco de como que funciona e quais são as principais características do espaço rural brasileiro quais são os tipos de propriedade e quais problemas também o espaço rural brasileiro enfrenta atualmente sim, existem muitos problemas que estão relacionados a esse espaço rural brasileiro e nós vamos abordar a partir da aula de hoje, tá bom? Então eu gostaria que vocês pegassem o material de vocês, a postila, lápis, borracha, marca-texto para a gente poder dar início então ao conteúdo de hoje Então, como eu havia comentado com você, o espaço rural brasileiro hoje enfrenta muitos problemas mas problemas relacionados aqui Bom, desde o descobrimento do Brasil, desde os primeiros colonizadores que chegaram aqui a terra sempre foi uma questão muito grave no Brasil porque existe aqui no Brasil o que a gente chama de concentração fundiária O que significa isso? É muita terra na mão de poucas pessoas Muita gente poderosa, muita gente influente Grandes fazendeiros que têm muito dinheiro E poucas pessoas acabam tendo acesso à terra Não têm condições de comprar Sem contar que acabam também perdendo o pouco que têm A gente vê na justiça aí várias e várias histórias de terras indígenas que infelizmente foram roubadas por grandes fazendeiros Pequenos proprietários, pequenos camponeses que foram expulsos de suas terras por fazendeiros mais ricos e mais influentes Então esse é um problema que está sendo muito relacionado ao espaço rural Mas não é um problema de hoje Desde lá atrás isso já vinha acontecendo mesmo Na época que os imigrantes chegaram ao Brasil O governo dificultou muito a posse da terra pelos imigrantes Só dava prioridade aos grandes fazendeiros ricos do Brasil de comprar novas terras Então o problema com a terra sempre foi Sempre aconteceu no Brasil Desde a época do período colonial Então nós vamos abordar um pouco a respeito desses problemas Tem o êxodo rural também Que acaba expulsando aí esses pequenos camponeses da terra Da atividade agrária em direção à cidade Então tem N fatores aí que estão relacionados com o espaço rural Vamos começar então? Pega sua postila, página 15 Que nós vamos começar a abordar aqui alguns trechos importantes junto com vocês Lá embaixo Modernização agrícola e estrutura fundiária Eu vou ler alguns trechinhos com vocês Dessa parte de baixo aí Que vai até complementar o que eu já falei E eu queria que você grifasse junto comigo Vamos lá Temos no Brasil Uma conhecida desigualdade na distribuição das terras Uma vez que grandes proprietários rurais Se concentram historicamente Nas mãos de um número relativamente pequeno de donos Viu como que a palavra historicamente está incluída aí? Porque é um problema que já vem se arrastando Desde, como eu disse, da época do período colonial A oportunidade de ter terra, de poder comprar uma propriedade Sempre foi restrita à elite, infelizmente Segundo parágrafo Com a industrialização, em meados do século XX As terras destinadas à produção agrícola comercial Nas quais se praticava praticamente a monocultura Voltada para abastecer os mercados externos Passaram a se desenvolver em um ritmo bastante acelerado Isso transformou a realidade agrária do país Se transformou de que maneira? Essas grandes propriedades Para tentar suprir a demanda Passaram a produzir em larga escala Não era simplesmente para abastecer somente O mercado interno ou às vezes um país ou outro Passaram a produzir intensamente Então aí começaram a investir na compra de maquinário E isso acabou provocando um outro problema Que é o que? Desemprego Então o espaço rural acabou provocando aí Uma grande quantidade de desempregados Porque agora a máquina passaria a fazer o trabalho humano E para onde que esse agricultor Esse trabalhador que sempre trabalhou com a terra a vida inteira vai? Ele vai para as grandes cidades À procura de emprego De melhores condições de vida Mas já vamos adiantar um assunto aí Isso não é uma tarefa muito fácil A gente sabe que lá na cidade Esse agricultor infelizmente passa por muitas dificuldades financeiras Aquele grande sonho de viver na cidade grande Não é tão simples assim A gente sabe disso Bom Lá embaixo As propriedades rurais familiares muitas vezes tornaram-se pouco rentáveis Pois como os grandes produtores têm acesso a melhores tecnologias E podem produzir em grande escala O custo da produção por unidade fica mais baixo Assim eles conseguem vender a preços menores Então aqui vem falando pra gente que a competitividade acaba sendo muito desleal Porque o grande fazendeiro que tem maquinário Que tem acesso a tecnologia Ele acaba produzindo em grande escala E acaba barateando o preço da mercadoria Aquele agricultor que trabalha a família Com poucos recursos tecnológicos Ele não tem condições de competir com aquele produto daquele grande agricultor Infelizmente Virando a folha comigo Pra retratar todo esse problema Nós temos uma imagem aí Uma obra muito famosa de Cândido Portinari Onde ele mostra uma família de retirantes Provavelmente é uma família aí Ah é do sertão nordestino Na legenda tá escrito Que tá abandonando a terra Porque não teve condições aí De suprir As despesas familiares Passam por dificuldades financeiras E acabam se retirando E procurando emprego Na cidade Tá? Debaixo da imagem Eu quero que você grife um trechinho no parágrafo comigo É da metade pro final Acompanha comigo Dessa forma O êxodo rural está associado Ao crescimento acelerado das cidades E a incapacidade De elas absorverem Tamanha mão de obra O que resultou em profundas desigualdades econômicas Nos espaços urbanos Pois é As cidades na verdade Não estavam E ainda não estão preparadas Para receber Esse grande contingente de pessoas Então à medida que muitos e muitos e muitos agricultores Mudaram para a cidade As cidades passaram a ficar super povoadas A propagação das favelas aumentou muito E aí muitas famílias infelizmente Vivem em condições degradantes Às vezes sem água potável Sem energia elétrica Morando em barracos Debaixo de ponte Em locais de risco Porque a cidade realmente não estava preparada Para receber esse grande número de pessoas Parágrafo de baixo Em relação ao tamanho das propriedades É possível classificá-las em minifúndio Ou latifúndio Eu acho que eu já abordei sobre isso Na nossa aula passada Sobre a agricultura Mas é muito importante reforçar Porque isso com certeza vai cair Nas nossas próximas atividades Minifúndio é a pequena propriedade É aquela em que o agricultor Trabalha basicamente Somente com a sua família Ele usa técnicas simples Ele não tem acesso a recursos tecnológicos Geralmente é uma produção Somente para abastecer o mercado interno Já o latifúndio É a grande propriedade É essas aí que produzem em larga escala Com acesso a recursos tecnológicos Que vai abastecer indústrias E o mercado externo Ok? Se for necessário Pausa o vídeo Pega um post-it Coloca aqui do ladinho E coloca esse resuminho Que eu coloquei Volta aí um pouquinho E faz as devidas anotações Tá bom? Vamos para a página 17 Que aqui ele trouxe para a gente um gráfico Mostrando a respeito da produção Das propriedades familiares Vamos grifar comigo lá em cima A distribuição das propriedades familiares e não familiares E a área que cada uma ocupa Nos fornece uma noção da estrutura fundiária do Brasil Os gráficos a seguir Extraídos do censo agropecuário de 2006 Refletem essa realidade Então nós temos aí Três gráficos E ele mostra Pessoal ocupado Área total ocupada E total de estabelecimentos Então você percebe aí Que a agricultura familiar É aquela que produz os mais variados gêneros agrícolas Porque dentro da pequena propriedade Aquele agricultor vai plantar um pouquinho de cada coisa Por que ele utiliza dessa variedade? Porque ele vai usar esse produto Para abastecer a sua própria família E o que sobrar ele vai vender Já as grandes propriedades Não tem esse perfil Eles já adotam o plantio de um único produto Ah, eu sou uma grande fazendeira E eu vou plantar somente soja Ou somente milho O meu foco vai ser só esse Diferente das pequenas propriedades Mais para baixo Ele vem falando da modernização agrícola Que nós já abordamos sobre isso Como que as empresas Como que as propriedades hoje As grandes propriedades Usam, se munem Desse tipo de recurso Os recursos tecnológicos Insumos agrícolas Fertilizantes Tem grandes propriedades Em que passa alguns períodos sem chuva Que aviões Sobrevoam a propriedade Aguando Jogando água Então assim Você vê que é todo um aparato E também Uma disponibilidade financeira Bem grande Que esses proprietários possuem Vamos grifar comigo Terceiro parágrafo A modernização da agricultura brasileira Passou a ocorrer mais efetivamente Com a chamada Revolução Verde Após a Segunda Guerra Mundial Trata-se de um pacote tecnológico Que inclui diversas variáveis Como o uso de maquinário pesado Utilização de produtos químicos E realização de pesquisas Para aumentar a produtividade das sementes E dos solos Então esses grandes fazendeiros Têm todo um aparato A seu favor Tá bom? Vamos virar a folha E agora nós vamos falar de Reforma Agrária Já ouviram esse termo, gente? Já ouviram talvez em algum jornal Ou até mesmo algum professor Comentando sobre isso? Então Reforma Agrária É um conjunto de medidas Que são reivindicadas pelo MST Que é o movimento dos sem terra O que acontece? Na verdade São pequenos agricultores Ou são pessoas que perderam suas terras Que foram expulsas por grandes fazendeiros Ou pessoas que às vezes Talvez nem trabalhou na terra Mas gostaria de viver dessa atividade Só que eles não tem condições De comprar sua própria terra O que eles pedem ao governo? Eles pedem ao governo Que comprem terras Para eles Para que eles possam viver Dessa atividade Ou que desapropriem Porque a grande revolta Dos trabalhadores do movimento sem terra É que eles percebem Que tem muita terra por aí Que está abandonada Está improdutiva Enquanto eles poderiam estar trabalhando Nessa atividade Só que é um impasse muito grande O que acontece? Alguns membros do movimento sem terra Eles veem uma terra Meio que abandonada Cheia de mato Sem cuidados E sem atividades nela Eles invadem Só que aquela propriedade Tem um dono E fica nesse impasse danado O dono não acha justo Porque sua propriedade foi invadida Mesmo que não está sendo cultivada Não está sendo cuidada Mas é dele E o sem terra As pessoas que fazem parte desse movimento Querem ter acesso a essa terra Então eles pedem ao governo Que compre Ou que desapropria Aquela terra Em favor do MST Aí fica um jogo de empurra danado Porque o governo Ao mesmo tempo Que tem uma ligação muito forte Com esse grande proprietário rural Porque é rico É influente Ele não quer desagradá-lo Digamos assim Ele ao mesmo tempo Tenta atender a demanda do MST Que são muitos São membros Muitos membros É um movimento Que toma conta do Brasil inteiro Então esse problema Acaba se arrastando Infelizmente Aquele grupo invade aquela propriedade Você sabe que a justiça no Brasil é lenda Eles ficam ali E até ser resolvidos Se eles vão ser retirados Se eles vão ser retirados dali Ou não Então Essa reforma agrária Na verdade É essa oportunidade Que os mais carentes desejam Em ter acesso à terra Tá? Vamos dar uma lidinha aqui Que fala um pouco melhor Sobre isso A reforma agrária É um conjunto de medidas Que visa distribuir as terras Alterando a estrutura fundiária De um local No intuito de promover a produtividade E a igualdade social Para isso O governo desapropria áreas rurais Que não estão cumprindo A função social da terra Estabelecida na Constituição de 88 Na qual se declara Que uma área é improdutiva Quando não utiliza os recursos De forma considerada Então aí O governo tem sim Esse direito De desapropriar essa terra Do grande fazendeiro E dar Ou doar Pra esses grupos Porque no caso Ela não está sendo Usada de forma adequada Na página 19 Continua falando um pouco Sobre isso Segundo o parágrafo A reforma agrária Pode ser um caminho Para diminuir a tensão social Nos grandes centros urbanos Mas precisa ser realizada De forma organizada Nesse processo O governo tem um papel fundamental No que se refere A planejamento e apoio Seja em forma de financiamentos Ou seja fornecendo Consultoria técnica Para que as pessoas Assentadas Obtenham seu sustento Dignamente Então não é somente Desapropriar a terra De um grande fazendeiro É dar suporte Ao MST também Oferecer recursos Para que eles possam Trabalhar com a terra Comprar mudas Equipamentos Realizar as devidas Realizar as devidas construções Que vai vir Que vai vir exercício Atividades avaliativas Porque nós terminamos aí Esse primeiro capítulo Espero que tenha ficado claro Que vocês não tiveram Nenhuma dúvida Caso ficou algum ponto aí Que você não entendeu Me chama Que eu estou à disposição Estou morrendo de saudade De vocês Beijo Tchau Tchau